Mais uma pessoa foi ouvida hoje pela comissão especial de inquérito que investiga supostas irregularidades na listação da área azul digital de Rio Preto. Dessa vez o presidente da EMPRO, que é a empresa municipal que cuida de praticamente todas as estruturas digitais da prefeitura, falou o que sabe sobre os problemas na EMURB. O depoimento foi rápido, durou menos de 30 minutos. O presidente da EMPRO, empresa municipal de processamento de dados de Rio Preto, disse que chegou a ser procurado pela então presidente da EMURB, Vânia Pellegrini, para desenvolver o projeto de implantação da área azul digital na cidade, mas que o prazo que ela pedia era insuficiente para realizar o trabalho. Nós fomos consultados informalmente e pelo tempo que a Vânia queria, a gente estava tomando pé da situação e o serviço, eu falei, ah, não tem o tempo, não dá, precisa fazer um projeto para ver o tempo que eu gasto. Os integrantes da SEI, Comissão Especial de Inquérito, que investiga supostas irregularidades na área azul de Rio Preto, ouviram atentos aos esclarecimentos prestados pelo presidente da EMPRO. Para eles, só o fato de que a empresa municipal, que presta serviços para a maioria dos órgãos públicos de Rio Preto, não estar à frente de um projeto tão importante e complexo como foi o da área azul digital, já chama a atenção. Um debate da implantação num sistema complexo desse, nem o prefeito, nem a assessoria dele interage com as empresas que são irmãs, que deveriam estar, pô, se tem o know-how, se não, vamos contratar outro. Por que toda a secretaria está na EMPRO? Por que a Câmara está na EMPRO? Por que o SEMAI está na EMPRO e a EMURB não está? Depois de toda a polêmica e problemas envolvendo a área azul digital na cidade, atualmente a EMPRO está à frente de um novo projeto para a implantação do sistema em Rio Preto. A segunda fase que nós terminamos agora, que está em fase de teste, vai ser os pontos de vendas, nós vamos transferir esse ponto de vendas, e depois vem a terceira fase que realmente é do usuário final, isso aí nós vamos fazer no segundo semestre, nós vamos começar a fazer o projeto para desenvolver. Até agora, mais de 10 pessoas já foram ouvidas pela comissão, servidores, empresas e pessoas relacionadas à EMURB. O escândalo acabou provocando a queda da presidente da empresa municipal de urbanismo e do então secretário de desenvolvimento econômico, Liste Abdala. Entre as irregularidades apuradas estão fraudes, evasão de receita e falsificação de talões na área azul de Rio Preto. As oitivas vão continuar a ser realizadas até que os integrantes da CEI consigam apurar o que de fato aconteceu, se existiram ou não irregularidades no sistema, e o prazo para a conclusão dos trabalhos termina agora em junho. Segunda-feira nós vamos ouvir o Gil Fontes. O Gil Fontes é sobre a área azul. A área azul, ele é peça fundamental, foi a presidente, ele abriu sindicância de falsificação de talões. Eu preciso ver a sindicância e o Gil Fontes vai falar. É, o próximo a depor é o ex-presidente da EMURB, Gil Fontes. O depoimento dele será na próxima segunda-feira. E aí